Axé para todo mundo esse vídeo é o seguinte eu vou falar logo de cara aqui para todo mundo ficar sabendo porque geralmente aquelas pessoas que abrem o vídeo 5 segundos já deixa o seu like já deixa o seu gostei eu vou aqui falar que eu agradeço vocês de coração por isso sou muito grato por vocês terem esse tempo dedicado a nós, 5 segundos da vida de vocês para nós, isso aqui significa muito, gratidão mesmo só que este vídeo especificamente esse vídeo é o seguinte como o título já está dizendo 7 anos de vegetarianismo né então é o seguinte a gente sempre fala geralmente agora os canais geralmente as pessoas estão falando bastante de que você só deve ver os vídeos que for convincente os vídeos que lhe for interessante que você achar que deve ver só todo mundo é livre justamente para isso então você que já vai fechar o vídeo aí dizendo que gostou deixando o like né aconselho a nem comentar nem comenta não deixa nada finge que você nem abriu o vídeo é melhor do que você deixar lá o seu gostei num vídeo de 2 horas e você não viu nada então ficarei mais feliz se você não deixar o seu comentário ok e para aquelas pessoas que deixarem os comentários e conseguirem assistir esse vídeo xarope eu vou falar na verdade é xarope mesmo para quem não tem interesse agora para quem já tem interesse não é xarope é apenas um vídeo a mais para complementar aí né quem sabe a a vida de vocês que estão no processo de vegetarianismo e isso começa pelo simples fato da gente começar a pensar que comer carne não é legal você já não está se sentindo bem e tudo mais então esse é o vídeo que você lhe interessa claro né então se você assistiu até o final se você conseguir ver até o final é justamente isso né é que vale a pena ok então se você não for ver vou repetir de novo se você não for ver tudo já tem 2 minutos e 44 segundos de vídeo né já deve ter fechado aí o vídeo dizendo tamo junto valeu vídeo muito bom não é nada então não deixe tá bom ok é isso aí a partir de agora esse vídeo vai marcar agora a partir desse vídeo vai marcar um novo uma nova fase nossa aqui no youtube eu imagino que várias pessoas já estão pensando nisso vamos mudar a forma de nos de nos ajudar vamos dizer assim eu só vou acompanhar agora quem realmente vem e acompanha de verdade fora isso não vou acompanhar não adianta vir dizendo que deu like aqui que tá bom que não tá bom não tá bom mais uma vez deixo aqui agradecido a sua visita então vai marcar porque a partir de agora vai ser assim tá bom se você veio aqui deixou assim tamo junto eu vou lá no teu vídeo tamo junto se você veio aqui falou assim um vídeo muito bom um vídeo de duas horas tá muito bom eu vou lá no teu vídeo que seja de cinco minutos de um minuto eu vou falar tá muito bom tá bom agora se você vem aqui no meu vídeo fala assim olha meu amigo o teu trabalho é esse tem alguma coisa a ver com o vídeo que a gente sabe quem viu o vídeo porque o vídeo não é apenas o comentário não é apenas não é tamanho e sim qualidade se tem tamanho e qualidade melhor ainda mas se não é a qualidade a gente já está criado dois anos de canal a gente já sabe quem viu o vídeo e quem não viu o vídeo então é o papo reto para começar vamos lá é o vídeo em comemoração dos nossos sete anos de vegetarianismo caraca depois de cinco minutos eu vou começar a falar na parada mas não importa o importante é nós estar juntos eu deixei anotado aqui porque eu tenho a cabeça grande mas a memória é muito pequena vamos lá então galera é a mesma pergunta que eu vou fazer para a dona lua né o vídeo dela foi gravado em um lugar diferente mas eu fiz questão de deixar registrado também para quem não viu ainda eu e a lua somos vegetarianos e começamos o processo juntos e para quem não viu ainda o porquê que nós somos vegetarianos eu vou deixar o link aqui se você gostar de nós e quiser seguir e saber um pouco mais da nossa história eu vou deixar o vídeo aqui do motivo de nós termos nos tornado vegetarianos tá e esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo que ainda não tinha no nosso canal e era um vídeo que precisava ter no nosso canal e eu esperei esse tempo todo para gravar esse vídeo depois de dois anos de canal e depois de sete anos de vegetarianismo tá bom então é um vídeo especial para quem gosta para nós né então não me importa se vai ter dez visualizações ou um milhão de visualizações o importante é eu deixar registrado aqui o que eu quero e o que nós queremos ok então vamos lá eu vou começar tipo fazer umas dez perguntas e que na verdade não são perguntas são uma forma da gente começar a conversar aqui né e também é uma não deixa de ser pergunta né mas vamos lá para de palhaçada já tem seis seis minutos de vídeo Cojac mas porra cara tu ainda quer que os caras vejam teu vídeo mas fala sério né cabeça de rapadura igual diz o Leonardo vamos lá então a primeira pergunta é o que que você mais aprendeu de mais importante nesses sete anos de vegetarianismo Cojac fala pra nós aí olha sete anos de vegetarianismo o que eu mais aprendi que mais me deixou assim feliz em ter aprendido é com essa nova vida né com esse estilo de vida maravilhoso que é o vegetarianismo foi justamente aprender a gostar de todo tipo de comida cara comida comida né porque para nós carne não é comida né então comida cara antigamente eu era eu nunca fui muito fresco negócio de comida não ai não gosto disso não gosto nunca fui cara mas depois que eu me tornei vegetariano aquelas coisas que raramente eu não não queria não queria comer não gostava como tudo cara tudo que não seja animal eu como de tudo graças a Deus cara graças a Deus no termo de fruta verdura é é é é como de feijões tudo que você imaginar e fala assim pensar assim ah vou fazer ou quando eu for visitar vocês aí você vai falar assim ah o que que eu vou fazer pro Cojac ó não sendo bicho não sendo animal eu como tudo cara e eu como tudo com gosto e eu como muito é é é muito é aprecio demais a comida né então foi isso que me deixou de mais aprendizado nesses sete anos aprendi a comer cara aprendi a dar valor nos alimentos de verdade né foi isso aí vamos pra segunda pergunta pra não ficar muito comprido que eu não gosto de vídeo comprido vocês sabem né que não é comigo não mas tudo bem vamos lá a segunda se você pensa Cojac em ser vegano um dia cara vegano pra quem não sabe veganismo aí é uma outra forma de ser vegetariano é uma forma mais estrita uma forma mais mais é complexa no sentido é é no sentido é mais como se diz se dedicar mais em todos os sentidos né então eu particularmente não tenho planos né planos de ser vegano eu 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 fico aqui assim com com meus é com a minha com a minha gratidão com o meu respeito a todos os veganos que eu acho maravilhoso essa essa cultura do veganismo essa forma de viver eu sinceramente se eu fosse vegano eu com certeza eu seria muito mais feliz do que eu sou agora eu tenho essa certeza cara então porque você não vira vegano cara não vira porque é o seguinte a gente não vira vegano a gente se torna vegano então é é assim eu acho que se eu tiver de levar uma vida vegana um dia vai ser pela natureza vai ser é naturalmente sem nenhuma pressão de nenhum lado de nada de repente de repente se eu me encontrar de alguma forma com o veganismo pá aconteceu virou vegano e mas não é plano ok essa é a minha posição e a terceira pergunta nesses sete anos qual foi a situação assim que você viveu e que mais deixou impactante assim você que você acha que que é relevante deixar falado aqui olha eu tenho várias várias situações mas eu vou citar duas aqui que não é muito legal mas que me deixou assim muito muito feliz em ter vivido essa essa experiência sabe eu vou falar então o seguinte a primeira foi uma vez de várias vezes que eu levei o Leonardo na casa de uns amigos que eu considerava muito e eles já sabendo que eu sou vegetariano mas aquele preconceito aquele racismo aquela coisa e eu com todo carinho todo afeto com a família e tal e de repente alguém da família lá pega pega um pedaço de carne e quer colocar na boca do meu filho meu filho ainda bebê não sabe de nada não tem nada mesmo que fosse agora por isso mesmo que tenha sido brincadeira isso não se repetiu uma vez só então isso aí foi muito foda foi muito foda falta de respeito e que é uma coisa que a gente como vegetariano a gente fica muito chateado com essas situações fora as gracinhas e tudo mais né a situação foi a seguinte cara eu estava um dia no restaurante do meu amigo indiano e eu ainda estava acho que no segundo ano ainda de vegetarianismo e eu estava num processo né a gente vive um processo né cara eu estava num processo assim de conhecimento e de realidade muito forte na minha vida em todos os sentidos e eu estava lá pedi um prato né que eu sempre ia nesse restaurante né pedi um prato lá fiquei esperando enquanto eu esperava tinha uma televisão ligada televisão japonesa ligada lá e eu não costumo assistir televisão em casa porque eu não tenho e não gosto mas eu estava lá sem fazer nada acabei assistindo uma matéria que estava passando em plenas 5 horas da tarde na televisão japonesa em uma das redes da televisão japonesa como que era a matéria cara era o seguinte era uma escola primária em uma cidade aqui no Japão não lembro qual que era né mas era uma cidade era uma escola que a escola japonesa aqui elas são fantásticas em todos os sentidos cara não é puxa saco não mas elas fazem vários trabalhos com os alunos que geralmente eu nem imaginaria na minha terra fazer e esse trabalho que eles estavam fazendo era uma o título do trabalho que o professor que a escola no geral propôs para os alunos é juntaram era uma classe apenas né e eles juntaram com os alunos e que eram alunos da sexta série já tem uma consciência boa né sexta série e já eram crianças grandes e o trabalho deles o título era o seguinte vamos ter consciência nos alimentos conscientização do alimento beleza bora ver que negócio é esse aí né perto da escola tinha um criador de porco né tinha um lugar onde criava porco e onde abatia porco aí o que fizeram a escola comprou um porco comprou cinco porcos se eu não me engano aí era uma escola do interior então eles tinham bastante espaço né então o que aconteceu eles criavam começaram a criar o porco desde filhotinho fizeram lá o cercadinho bonitinho aí o trabalho das crianças era todo dia quando chegasse na escola e dar comida pro porco dar banho no porco fazer de tudo eles davam banho e brincavam e tinha uma hora assim que um horário lá que eles abriam a cerca lá e como era interior era bastante espaço tinha um pasto lá e os porcos corria as molecada corria atrás do porco e dormiam abraçado assim né os porcos quando iam descansar embaixo da árvore eles abraçavam o porco brincavam tiravam foto era uma interação uma interação completa com o porco as crianças tinham que cuidar daquele porco daqueles porcos né e a intenção era essa era eles terem a consciência do que seria o alimento pra ter dar o valor no alimento eu acompanhando aquilo ali aí foi e todo dia a televisão acompanhou esse trabalho da escola né por algum tempo mesmo porque os porcos eram filhotinhos e eu não sei quanto tempo leva um porco ficar adulto né em ponto de abate eu não sei dizer mas eu imagino que um ano dois anos eu acho né só sei que acompanharam a matéria acompanhou bonitinho o processo e os porcos crescendo né e as crianças cuidando tal o que aconteceu eu só vendo aquilo ali cara aí o que aconteceu cara o porco ficou grande os porcos ficaram grandes aí tá lá chegou o grande dia apareceu lá na matéria lá chegou tava escrito lá na tela chegou o grande dia qual que era o grande dia as molecadas foram é como se diz assim foram programadas esse tempo esse tempo que eles cuidaram do porco programados para saber que um dia aqueles porquinhos que eles cuidaram com todo carinho com todo amor tinham que ser abatidos tinha o dia certo já eles cuidando do porco sabendo que um dia aquele porco teria que ser a comida deles esse era o projeto da parada aí chegou o grande dia tá lá o grande dia e as molecadas a televisão foi até a casa das molecadas de alguns moleques né e vendo a moleque tipo sabendo que ia pra escola ia ver o porco pela última vez chegou lá soltaram o porco lá no no pasto e as molecadas correram brincaram dar um banho no porco se despedindo do porco os professores orientaram as crianças a se despedirem do porco eram cinco porcos se eu não me engano beleza até aí aí o que acontece todos eles tinham nome já claro as crianças colocaram o nome nos porcos aí beleza chegou o caminhão do matadouro chegou o caminhão do matadouro e as crianças acompanhando os porcos sendo desembarcados no caminhão e os porcos embarcaram e as crianças ficaram ali do lado de fora dando tchau pro porco pros porcos né tchau tchau fulano tchau cicrano tchau branquinho tchau pretinho né e foram aí o que aconteceu a as crianças voltaram pra sala e se eu não me engano o dia seguinte era o dia mais difícil da vida deles porque eles tinham que ir pra cozinha pra preparar algum prato com os porcos que iam chegar com a carne dos porcos que iam chegar aí o que aconteceu molecada no Japão né tudo bonitinho aventalzinho não sei o que luvinha papam aí a molecada foi lá pra pra cozinha que lá toda a escola aqui tem cozinha é preparada pra eles fazerem as pesquisas pra eles fazerem comida né aprender a cozinhar essas coisas né chegando lá na cozinha a câmera filmando a cara das molecada inocentes crianças tristes por saber que eles iam ter que entrar na cozinha e ver dentro dentro de bacias a carne toda cortada dos porcos que eles criaram ali e várias bacias cinco no caso né e com as partes nobres dos porcos que eles iam precisar pra fazer a comida e o detalhe é que em cada bacia tinha o nome lá dos porquinhos que eles criaram e deram o nome pois é então tava lá o nome o nome dos porcos né dos porquês colocaram o nome e tal e eles entrando com aquela cara de velório que era um velório não deixava de ser ou pior do que um velório né porque a carne já tava toda cortada ali né e eles e a molecada com aquela feição triste alguns chorando né eles usando máscara que eles usam máscara pra tudo né aquelas máscaras brancas que eles usam e alguns cabeça baixa né cara e chorando claro e lá o nome né tipo o exemplo tipo branquinho tá lá esse era o branquinho puta merda né tipo assim aquele porquinho que eu brinquei que eu cuidei que eu dei banho tá aqui pedacinhos né e a nossa sociedade né no caso os professores não vamos lá agora vamos botar a mão na massa e vamos comer e cada um fez um prato um fritou um açou um fez um empanado fez uma uma coisa lá e fazendo com que as crianças acreditassem que aquilo era tudo normal que eles tinham que matar que tinha que matar que precisa comer aquela carne esse era o o intuito do trabalho da escola do trabalho que eles estavam fazendo com a molecada né então aprontou lá aí tava tudo eles arrumaram toda a mesinha lá bonitinho cada um com seu pratinho ali e na hora lá itadakimasu todo mundo itadakimasu na hora que fala a palavra que fala pra comer né tipo assim vamos nos servir né itadakimasu é a molecada comendo e os caras da televisão né que fazem parte do sistema e aí tá gostoso tá gostoso é a molecada né foi programada pra achar que aquilo é normal hum tá gostoso gostoso maravilha não precisa comentar nada não né mas essa aí essa 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 vivência não foi real assim não foi ao vivo mas eu vi que aconteceu e eu fiquei de cara mano vamos lá então pra quarta pergunta ou então conversa olha lá o que você acha perguntando aqui se você acha que a sociedade que nós vivemos nos faz acreditar que às vezes coisas que não são legais pra nós principalmente pra nossa saúde nos fazem acreditar que é legal se eu acho com certeza eu acho a nossa sociedade como um todo fez a nossa cultura né e de muitos anos de anos passando pra anos e anos e anos né da vez da nossa da nossa bisavó do bisavô do bisavô do taravô do avô da mamãe do papai e que nos fez acreditar até hoje que tudo era perfeito era tudo maravilhoso pra nós e a gente sabe agora que não é isso não é a verdade e a gente já sabe que hoje em dia já tá tudo comprovado cientificamente ter uma alimentação vegetariana é a melhor solução para nossas para nossas eu ia falar doença mas não doença para nossa saúde claro né é a melhor coisa para nossa saúde e para o planeta já é comprovado mais do que comprovado e tem aí na internet milhões milhões e milhões né de tanto documentários quanto é tanto quanto textos e estudos comprovando tudo isso aí que a gente já sabe hoje em dia né e que todo mundo tem acesso só no não aprende quem não quer e não vê quem não quer e mesmo vendo a gente muitas vezes dependendo da situação que nos encontramos acabamos deixando pra lá mas que todo mundo tem já hoje em dia graças a Deus todo mundo tem o direito já tem a possibilidade de estudar de fazer de ter vários conhecimentos se quiser né então a gente já está com a faca e o queijo na mão então essa é a minha opinião já para terminar o vídeo aqui porque está um pouco comprido vamos para a quinta pergunta para mim falar de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de ser vegetariano para começar o ponto positivo é da gente ter essa liberdade de saber que hoje em dia a gente é livre para comer e para ter todas as 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 situações todas as vivências que a gente quiser livremente e conscientemente isso é um ponto totalmente positivo de que depois que a gente aprende a ser vegetariano a gente aprende muitas coisas que geralmente não saberíamos se não tivéssemos encontrado esse estilo de vida né e o ponto negativo é aquela coisa né cara fora a dificuldade às vezes para encontrar alguma coisa para comer bacana fora de casa é as gracinhas e o preconceito que existe demais né cara então esses são os pontos negativos eu não vou aumentar muito aqui a conversa porque senão já vai ficar uma coisa muito comprida em uma situação só né cara eu já estou com pouco tempo infelizmente já vai dar quase seis horas eu não acabo de falar vamos lá então para a sexta pergunta para me citar um mundo que eu gostaria que tivesse ou que o mundo que eu gostaria que que ficasse a partir de agora é um mundo que a gente gostaria de viver eu gostaria de viver no mundo e eu ainda tenho essa 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 fé ainda de que um dia não muito longe não muito distante todos esses estudos todos esses conhecimentos todas essas realidades que a gente aprendeu até hoje em dia digo nós eu e a lua nessa nessa vida de vegetariano a minha a minha é minha esperança de que esse conhecimento sejam passados nas escolas claro que antes disso passar dentro de casa né mas que seja uma 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 coisa que a sociedade se comece se comece a se conscientizar e comece a a ensinar nossas crianças o quanto que é é importante a gente ter essa consciência do que a gente faz do que a gente come né então esse é um mundo que eu quero pra nós a partir de agora um mundo consciente um mundo consciente e consequentemente um mundo de paz cara e a gente até hoje antes de eu me tornar vegetariano eu não sabia o que era paz né a gente sabe que a gente quer paz mas não sabe o que é a paz né e depois que a gente começa eu comecei a saber o que é paz depois que eu comecei com esse estilo de vida eu vim saber o quanto que é importante a gente ter paz dentro de casa né e a paz como eu digo começa pela boca né então a gente não não fazer a violência a gente é acaba não contraindo essa energia negativa né da violência e tudo mais então eu na minha opinião o vegetarianismo e a paz andam de mãos dadas vamos lá pra próxima pergunta perguntar sete você emagreceu depois que se tornou vegetariano e a pele como ficou e o corpo como que é pois é eu emagreci sim mas eu não eu não coloco a minha alimentação como como a o motivo de eu ter emagrecido mesmo porque ao mesmo tempo que eu me tornei vegetariano eu me tornei yogin pra quem não sabe que é yogin é aquela pessoa que pratica yoga e vive a yoga né no 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 modo geral de dizer né é bem complicado da gente entender quando a gente não tem esse conhecimento mas a yoga ela é uma filosofia de vida e que foi ela também que que nos trouxe a esse mundo que nós vivemos hoje em dia então eu não emagreci pelo vegetarianismo mesmo porque depois que eu me tornei vegetariano eu passei a comer mais do que eu já comia cara eu como demais então se fosse o caso era pra engordar né então agora quanto a pele e outras coisas mais é eu não sei dizer porque a a gente vive uma vida muito complicada né em termos de não descansar direito e tudo mais e isso influencia mais do que qualquer coisa na saúde né então não não saberia dizer eu porque eu não sou mulher você é vez em quando de cabelo mas não é eu não sou mulher mas tudo bem vamos lá e a oitava pergunta qual foi a maior mudança que você percebeu em você no geral tanto espiritualmente quanto fisicamente né a maior diferença que eu percebi a maior mudança que eu percebi em mim foi justamente a paz cara a paz muita paz sabe o que é você se sentir em paz consigo mesmo e com o mundo e ao mesmo tempo você se sentir mais como se diz sensível a todas as formas de sentimentos no geral né não que eu fique chorando aí pelos cantos tudo mais não nesse sentido sensível mas é a mudança que eu senti com certeza e a nona pergunta mande uma mensagem para as pessoas que estão nesse processo então é o que seria no meu no meu ponto de vista as pessoas que estão no processo de vegetarianismo eu penso que são aquelas pessoas que param em algum momento de suas vidas e ficam se indagando porque que não não propriamente o porquê mas achando que não está fazendo o bem para si e nem para o planeta e que já começa a se afastar das carnes vermelhas e fica com as carnes branca e depois um pouquinho dali um pouquinho daqui e vai se afastando e depois com a sociedade com a família com os amigos no geral acaba que acaba voltando para para uma vida dita normal e depois continua ainda depois de alguns tempos de alguns anos com aquela consciência de que precisa mudar essas são as pessoas que estão no processo que eu acho né então meu recado é o seguinte é se você está se sentindo nesse processo né eu a minha mensagem é a seguinte é você procurar é encontrar consigo mesmo seguir o seu coração para o que você achar que é bacana para você então nunca fazer uma coisa porque o vizinho começou a fazer e você querer fazer ou coisa parecida você pode até tentar fazer porque uma pessoa fez que você achou legal mas se de repente você não se sentir confortável não não faça pelo pelo modismo e sim pelo coração veja o que o seu coração está falando essa aí é a minha mensagem e a última né tipo para me falar como que é o vegetarianismo no Japão é o país onde eu vivo e que é um país que posso dizer que já é o meu país também olha o vegetarianismo no Japão cara é uma coisa de ET é uma coisa de outro mundo porque a galera aqui ainda não sabe praticamente o que é isso não sabe o que significa e quando eu comecei quando eu entrei nessa vida aí de vegetarianismo que eu pesquisei quantos por cento dos japoneses eram vegetarianos e quantos por cento dos brasileiros eram vegetarianos na época sete anos atrás os brasileiros estavam é tinha um estudo aí mostrando que cinco por cento dos brasileiros eram vegetarianos ou estavam do processo de se tornar vegetariano era cinco por cento é muita coisa cinco por cento e na mesma época japoneses eram zero ponto vírgula um por cento uma coisa assim era uma parada bem zoada mesmo tipo assim não existe né cara praticamente e hoje em dia já mudou bastante depois de sete anos saiu um estudo recente dizendo que agora os brasileiros já estão se eu não me engano estão na casa dos quatorze por cento olha a diferença cara quatorze por cento isso mostra que estamos no caminho é muito bom e japoneses não saiu esse esse relato porque eles não fazem esse tipo de estudo aqui então infelizmente eu não sei eu posso até dizer que se aumentou é um por cento no máximo cara no máximo isso é um dado é muito muito triste eu não gostaria que fosse assim eu gostaria que tivesse uma evolução melhor mas é isso aí então vou ficando por aqui esse vídeo é um vídeo para me deixar de recordação para mim e para a lua porque mais tarde pode ser que venha servir para alguma pessoa para alguém né se tornar vegetariano ajudar esse planeta se ajudar e o meu amigo irmão hoje que vocês que acompanham firmemente conhecem ele também se tornou vegetariano há exatamente um ano atrás e eu conversando com ele eu falei da minha ideia de fazer esse vídeo comemorativo dos nossos sete anos de vegetarianismo e propus ele a ideia de nós fazermos em parceria praticamente assim né e ele comemorando um ano de vida do vegetarianismo e fazer um vídeo parecido com o depoimento dele usando um pouco dessas perguntas que eu fiz aqui e ficar à vontade para fazer o vídeo do jeito que ele achar melhor claro mas que a gente fizesse como nós somos parceiros vocês sabem a gente fizesse um vídeo comemorativo desse nosso estilo de vídeo eu vou deixar aqui o vídeo do Odi o vídeo que ele fala quando que ele se tornou vegetariano se alguém quiser acompanhar lá como que foi o processo dele eu vou deixar o link dele aqui como eu sempre deixo mas eu vou deixar o link daquele vídeo específico que ele falou que ele se tornou vegetariano tá bom e também vou deixar aqui linkado o vídeo do documentário A Carne é Fraca um documentário maravilhoso que mudou mudou a vida de muitas pessoas mudou a minha mudou a da lua também não foi só por isso que nós tornamos vegetarianos mas foi um aprendizado enorme são coisas mostradas que a televisão não mostra pelo simples motivo de que a sociedade o sistema não quer que a gente aprenda essas coisas para que a gente não fuja do mercado que a gente não fuja do sistema e não deixe de gastar o nosso suado dinheirinho comprando lá no açougue aquela carne então a gente não pode ver esses vídeos a gente nunca vai ver esses vídeos na Globo por exemplo mas a gente tem hoje em dia o acesso da internet graças a Deus graças a internet nós somos livres hoje em dia e só se torna mais livre ainda quem quer quem não quer se continue ainda pensando que está fazendo o certo e que todo mundo tem a liberdade para achar o que é certo e o que é errado então tudo isso aqui que eu falei é a minha experiência e a minha opinião também a minha opinião é aquela coisa eu até lembrei agora de um de um fato aí do meu amigo meu um amigo das antigas que ele falou uma palavra que ele ouviu do mestre dele uma palavra muito bonita uma frase muito linda muito bonita que me comoveu e eu uso sempre comigo é aquela coisa ele falou que o mestre falou para ele que opinião o mestre falou bem assim meu filho opinião opinião meu filho é aquela coisa opinião é igual o seu todo mundo tem o seu e a gente tem que respeitar fazer o que então fica assim para vocês obrigado por quem acompanhou até agora tintim por tintim para quem não sabe tintim por tintim tintim aqui em japonês é pinto eu não gosto de falar essa palavra tintim por tintim mas quem acompanhou aí né tintim por tintim aí eu agradeço de coração cara esse vídeo aqui vai ficar para nós apenas como recordação se serviu para você de alguma forma fica aqui o meu agradecimento a minha gratidão por tudo pela pela oportunidade de poder ajudar o nosso planeta de alguma forma ok brigadão então fiquem com Deus namastê a todos axé lua diz aí para mim o que foi que você aprendeu de mais importante nesses sete anos de vegetarianismo diga para nós aí o que ficou de mais de valor como aprendizado a Kathy tiba que 3 Mãe 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 Eu vou resumir aqui a resposta da Lua, ela disse que o que mais deixou como aprendizado foi realmente o valor à natureza, o valor aos animais no geral, e o que mais deixou ela também com muita vontade de viver e viver de uma forma equilibrada junto com a natureza. Lua, diga para nós, se você pensa em ser vegetariana, vegana um dia, porque o vegetarianismo para quem ainda não está familiarizado, ele existe em várias formas, podemos dizer mais simplesmente, mais simplificadamente assim, existe grupos de vegetarianismo em termos de, como se diz, denominação. Então, como existem muitas formas de ser vegetariana, existe o vegano, o veganismo, que é uma forma mais profunda da coisa propriamente dita. E você, Lua, pretende ser vegana um dia? com, em que há umaira forma que não seja vegana? E se aisle, é? Quanto já estudia essa questão? 仕IPA Y com quга meu caso, por exemplo, é um dia o que pode ser vegana? Não é uma coisa mais fácil. Às vezes, às vezes, seja o que você quer fazer, com cuidado, não é uma comida. Às vezes, se não tem nada, mas a gente não pode ter nada. A gente não pode ter nada. É muito difícil, mas o que você quer dizer que você quer dizer que é muito difícil, porque é um motivo que eu acho que é um problema. Mas, se você fornecer, eu acho que eu posso fazer isso. Então, eu acho que eu posso fazer isso. Ahnão, a resposta dela é simplesmente que nós vivemos nessa sociedade que particularmente é muito, como se diz, muito racista em vários pontos e não chega, a palavra não seria essa, racismo, claro, mas tratar indiferente, que é uma forma de racismo, claro, contra nós, com o nosso modo de viver, com a nossa escolha, e que para ela ser vegana, virar vegana, não seria uma dificuldade grande, porque ela já tem esse espírito bem trabalhado nela, mas que pelas dificuldades que teríamos, então ela não pensa como plano, mas se de repente alguma coisa acontecer e tiver de vir a se tornar vegana, ela seria muito mais feliz, segundo suas palavras, vamos lá Lua, para a terceira pergunta, nesses sete anos que você está vivendo essa vida maravilhosa de vegetarianismo, teve alguma situação que você se encontrou, o que você viveu, o que marcou, e conte um pouco como que foi essa situação ou essa vivência e de que forma que marcou você. então eu tô com a terceira, porque eles eram vegana, então eu tenho um tempo de velha Dennis. eu fui direto com um ano pré, quando eu fui, quando eu fui, quando eu fui, de que eu fui por um ano pré monto, eu fui impressionante mais duroordre de meu lado, quando eu fui, eu tive de ganho, eu fui impressionante de A gente vê o meu olho e o meu olho, mas eu vejo muito com o olho e meia. E eu meia muito triste. Eu vejo muito o vídeo e meia muito. Eu meia muito, eu não sei. 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 Mas você sabe que ele não estávendo. Mas você estávendo. E você estávendo. Mas você estávendo. Meus que você estávendo. E eu não sou o corpo. E eu sou o corpo. E eu não sou o corpo. Mas... E aí, depois disso, a gente tem que fazer isso, porque não é isso, mas isso é a razão que eu sou vegetariano. Então, eu acho que é uma印ção muito forte. Ok, resumindo aqui as palavras da nossa querida Lua, ela logo no começo do vegetarianismo, junto comigo ela assistiu um documentário que existe aí na internet, maravilhosamente, um documentário que mostra a realidade que nós não queríamos ver e que a sociedade não mostra a nós, não é mostrada em televisão jamais, esse documentário com o título de A carne é fraca, inclusive eu vou deixar aqui o link desse documentário para vocês, quem tiver curiosidade, quem já estiver num processo aí de ter um, como se diz, já está sentindo um sentimento diferente para com os animais e para com a natureza e sentir que está num processo de transformação, vou deixar aqui o link para que você possa refletir um pouco, se quiser, claro, e a resposta da Lua foi essa, ela vendo esse documentário, ela sentiu um bate muito grande, porque são coisas que, como eu disse, a mídia não mostra para nós e que foi uma realidade que ela já conhecia desde criança, porque desde criança ela, a cultura nossa dentro de casa dos pais dela sempre foi de comer carne, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que comer peixe, porque é bom para a saúde, que é aquilo, aquilo outro e quando ela era pequena, ela teve uma situação de que ela viu o olho do peixe e o peixe como se estivesse ainda olhando para ela, mesmo ele estando morto e desde criança ela teve aquela, aquele impacto, aquela coisa na cabeça dela e depois que ela agora, recente, né, que sete anos atrás, que ela se encontrou com esse, com essa maravilhosa cultura, né, da, do vegetarianismo, ela percebeu que ela estava certa no que ela pensava, então foi isso aí que o, deixou a mais impactada e o que mais, e o que aconteceu nesse tempo aí, ok? Quarta pergunta, Luazinho, vamos lá, ela, como eu disse, ou melhor, eu não disse, mas as perguntas são apenas um, um, uma forma de ter o começo de uma, uma conversa gostosa aí, tá bom? Então, então, a quarta pergunta, né, seria, é, se você acha que a sociedade que nós vivemos nos faz acreditar em coisas que não são verdades e que temos que engolir o, mais precisamente, comer, acreditando que faz bem para a nossa saúde e, no caso aqui, nos referimos, é, na carne, né, no geral, mas não é só isso, claro, né, mesmo porque a, a Coca-Cola em companhia aí, tá, tá aí para provar isso, né, e que não é o caso agora, mas tudo bem, vamos lá, então, se você acha que a sociedade nos engana no geral, vamos lá, Luaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eh,私も,何でも, 経済のために, ah, 世の中が, その, 本当の ことを隠して, お金儲けとか, その一部の人が, あの, リッチに過ごすために 社会を作っているように感じます。 というのも、 食べ物のこととかもそうだし、 例えば、 医療、 病院とかも、 いらない薬をたくさん出したりとかして、 やっぱりこう、 薬が、 薬とか、 医者が、 あの、 やっぱりこう、 儲かる、 あの、 薬とかを売って、 売っている会社とかが儲かるように、 できてるっていうか、 で、 薬をたくさん飲んだりしても、 結局、 治らなかったりとか、 悪くなったりとか、 そしてまた薬を飲むみたいな、 そういうものと同じように、 社会も、 何かちょっと問題が起きたら、 その、じゃあ、 あの、 良くしましょうって言っても、 それが実は、 あの、 悪い方に流れていることが、 多いなっていう風に感じます。 その流れが変われば、 もっと、 うーん、 地球全体が住みやすい、 星になるんじゃないかなと、 考えてます。 たったりとか、 É a fábrica de dinheiro que nos envolve e que ela acha que realmente como esse mundo está voltado para o dinheiro e os governos estão um pouco se lixando para a nossa saúde. Então o que acontece é que no pensar dela, a sociedade no geral, o nosso governo no geral, a nossa cultura no geral é voltada para essa indústria da carne, para que comemos e que já é provado, claro, que não é muito legal para a nossa saúde em todos os sentidos e que depois disso vem aí a indústria dos remédios, a indústria dos hospitais no geral e é para acabar de nos enganar com remédios, como se a gente fosse melhorar, como se a gente fosse ficar bem todos os sentidos aí de saúde e tudo mais, com essa indústria farmacêutica também, essa é a opinião dela. Muito obrigado. Vamos agora para a quinta pergunta, um total de dez perguntas, vamos lá, para a gente conversar legal aí. Lua, fale para nós aí cinco pontos, ou melhor, alguns pontos positivos de ser vegetarianos e alguns pontos negativos de ser vegetariano, ok? Um,まず, vegetarianoになって,良かったことっていうか, まぁ, いいことってたくさんあるんですけど まずは、食べ物に対する気持ちが、 Um,羽生の気持ちで食べるようになって で 自分の心も体もすごく、こう、すっきりするっていうか muito bem. Eu não sei como se você faz a sua vida. E assim como se sentindo um corpo. E assim como se sentindo algo... Como se sentindo. Não sei... que não tenha sido tão ruim, que não tenha sido muito. A gente não tem isso. A gente tem um alimento, o que não tem comida, não tem comida e não tem comida. O que não tem comida, tem uma área de limão, não tem comida. Então, eu acho que o que eu estou fazendo é muito mais saudável. E aí, eu acho que o que eu estou fazendo é muito saudável. E o que eu estou fazendo é muito saudável. E aí, eu acho que eu estou fazendo com a comida. Olha como a faculdade de boneca, porque a gente não fez o quearam, o que ficaram. Uma coisa assim meio que eu sofri esse negócio. E a gente vai ficar triste e então a gente vai ficar um prazeroso. E também me parece que a gente quer ficar falando do ambiente, De fato, o te muito comportamento... A sua ideia, as suas pessoas... falar de pessoas... Como se sentia, a forma que... Bom dia. Então há muito de um tempo... mas não dá muito tempo, então... Bem, o que eu quero fazer é o겠어요. A pior situação é, o que você pode comer ou comer в barco, ou comer ou comer por um dia, ou seja, 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 Mas ele não vai perder, mas ele não vai ficar em conta, mas ele não vai ficar sem gente. Mas ele não vai ficar em conta disso, mas ele não vai ficar em conta disso. Eu acho que é muito importante para você ir ao lado. E eu acho que é muito difícil de comer. Eu tenho que comer um rádio muito grande, porque eu não tenho que comer um rádio muito rápido. Mas eu não tenho que comer nada, mas eu não tenho que comer nada. Mas eu tenho que comer para você ir ao lado, é muito difícil. Sim. Mas isso é muito mais رúdo. Tem uma pergunta sobre o que você coloca em indicação. Ele está em indica que não está em indica. Não tem problema. Em confissão... É difícil. Como tem alguém que está ali, não tem다고. Então, eu quero ir através de você. que se não vai ficar muito comprido e vocês sabem que a cabeça tinha do Kojak que já esqueceu a metade das coisas que ela falou lógico né mas o ponto bom que eu assino embaixo é de que a nossa geladeira tá sempre limpa sem derramamento de sangue no geral falando da forma mais direta claro né literalmente derramamento de sangue geladeira limpa a tábua de cortar alimentos sempre limpa sem precisar de esterilizar profundamente em termos de cheiro e tudo mais e também de outro lado positivo é de o paladar ter melhorado muito e saber diferenciar muito bem as comidas isso aí é um ponto muito positivo e o negativo é realmente aquele que eu acabei falando no começo preconceito né o racismo aí o preconceito no geral eu falei racismo mas a palavra a palavra certa é preconceito né que sofremos muito e que no lado positivo da parada acabamos que descobrimos verdadeiramente quem são os verdadeiros amigos e companheiros e com essa mudança acabamos descobrindo quem fica e quem sai então esse é são os pontos negativos e positivos de ser vegetariano a sozinha cita aí o mundo que você gostaria de viver o mundo que você gostaria de ver e de presenciar ainda enquanto estiver viva é que você gostaria de viver o mundo inteiro que você gostaria de viver em Então você quer que você come, que você quer que eu morence você não tem. Então você quer que eu venda você que você come, você quer que eu fornce, mas você quer que eu tenha que fazer isso. Se você quer que eu vá mexer eu, eu não sei como você quer que eu mê. 例えば, 社会的に 弱い立場の人とか あとは障害のある人とか まあ それだけじゃなくて やっぱり うーん 誰もがなんかちょっと悩みとか を抱えていたりとかすると思うんですけど そういうものに対する ちょっと 人と違うとか なんかちょっと困ってるとかっていうことに対して うーん 社会的に 弱い立場の人とか あとは障害のある人とか まあそれだけじゃなくて やっぱり うーん 誰もがなんかちょっと悩みとか を抱えていたりとかすると思うんですけど そういうものに対する ちょっと 人と違うとか なんかちょっと困ってるとかっていうことに対して 結構 なんか うーん ネガティブにこう 叩いたりとかする のがすごく 多い世の中っていうか なんかそういう うーん ことの原因の一つとして やっぱり 食べ物が関係してるなっていう風に感じるので もっと うーん 食事のことを見直すというよりは 自然のことを見直すことの一つとして 食事を見直してほしいなと思ってます それの一つとして やっぱり 牛がすごく感じるのが 牛を育てるのに すごく 牧草とか 水とか 土地とか たくさん使ったりとかするのに その 牛を育てる分の その いろんなものを うーん 植物を育てれば もっと食料なんとか 食べ物に 困ったりとかする人とか そういうものが減ったりするのに そういうのをやらないっていう のがやっぱり 経済とかっていうことの問題なんですけど それを 見直せば もっといい世の中になるんじゃないかな と思って それが叶うかどうか分からないんですけど 私はその 食料問題 だけではないんですけど やっぱりその 世の中を良くするためには そこを 少し見直してほしいな それが aí a resolução da lua, em termos de que mundo ela gostaria de viver agora, gostaria de ver antes de acabar essa sua jornada aqui na terra, essa sua missão e o mundo que ela gostaria de ver e gostaria que as pessoas tivessem uma educação mais voltada ao meio ambiente, a sua forma de viver e não pensar apenas em ganhar dinheiro e dizer que ou pensar que ela está feliz, ela gostaria que as crianças tivessem essa educação já a partir de dentro das escolas e que o mais importante dentro de casa, claro, então o mundo que ela gostaria realmente de ver enquanto está aqui na terra, falando assim, penso que a gente já vai partir aqui né, mas não é o caos, mas nós vamos partir um dia né, e eu vou resumindo por aqui, para não ficar muito comprido, mas que é uma forma de deixar registrada o que a japonesa está pensando e se eu for detalhar do começo ao fim do que ela falou, tanto eu não lembro, quanto ficaria muito comprido, obrigado, vamos para a sétima pergunta Luazinha, vamos logo, esse vídeo está muito comprido, meu Deus, vamos lá, você emagreceu Luan, você ficou com a pele mais bonita, como que é ser vegetariano? Fica melhor? Pior? O que mudou? Eu quero ver você se ela me desculpe, mas eu não sei se ela. Olha só eu não sei se ela consegue não sei se ela, então eu não sei se ela. Então o corpo que está no corpo deve estar emático. Ou se você pudesse não se pudesse se acertar, se estabelecia. E se você não sabe como o corpo. Depois dia o corpo e a gente nãoittyou. Apesar de deslizamento e a gente não está em incompreensas. Apesar de deslizamento e a gente não está em vida. ou seja, o que os problemas são diferentes com ainess de fogo, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja... mas eu tenho a ser de g choros, mas eu tenho que ser mais sul de gai, ou seja, Isso aí. Então, eu tenho uma profissão de arvore. Aqui, a gente está fazendo o seu corpo. A gente tem uma profissão de arvore. Bem, eu tenho um pouco mais rápido. Então, é o seu corpo que ele estava no momento. Eu tenho um tipo de co-verso. Então, eu tenho um tipo de co-verso. Quando eu faço a minha vida, Então, o que é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo. respondendo aí a pergunta da lua ela não emagreceu nem um quilo nem engordou nem um quilo desde quando se tornou vegetariano isso aí vai de muito vai de muita é de pessoa para pessoa de corpo para corpo e tudo mais então no caso dela não teve e quanto a pele é para ela melhorou em alguns aspectos com certeza e piorou em algumas em alguns alguns aspectos isso aí não teve ela não percebeu nada só melhoria e quanto a quanto a como se diz rinketsu é falta de falta de esqueci agora mas anêmica é quanto a anemia é não não houve problema nenhum e ultimamente recentemente ela fez exame de sangue e constatou anemia zero tipo até melhor do que é quando ela não era vegetariana então quanto a isso não há problema nem e vamos para oitava pergunta que já tá dando a hora luazinha vamos lá qual foi a maior mudança que você percebeu tanto no seu corpo quanto no seu comportamento e no geral desde quando tipo no vegetariano vamos lá minha own mamãe a minha casa em que IDEA me at RAM fun bastante o corpo eu vi o ter resto disse gente aqui não sei como aquele UKM楽ito tem sabem aqui tudo Muito bem, muito bem. Depois, a gente se pode ficar em fazer uma forma de ser bem se eu não estava. Ou, o senhor é descoberto. Ou, não é, como você é assim. Mas eu não tenho que ver com eles não. E por isso que eu não tenho que ver com eles. E eu também, porque eu não tenho que ver com eles. Então, vamos lá, a lua é aquela coisa, né, então, muitas coisas que ela via quando ainda não era vegetariana, a partir desse encontro com o vegetarianismo, ela começou a perceber coisas que ela não percebia, por exemplo, judiação com animais, rodeios, circos e outras coisas a mais, ela não percebia e hoje em dia ela já percebe como judiação, já percebe que isso não é legal e foi uma grande mudança essa percepção, essa forma de ver o mundo, essa forma de sentir o mundo, foi o que maior mudou para ela. Luazinha, hoje em dia nós sabemos, já é comprovado e a gente vê isso ao nosso redor, as pessoas mudando, né, coisa que antigamente não viamos, mudando no sentido, pensar em comer pouca carne, pensar em ter uma alimentação mais balanceada, mais voltada à natureza, isso está aumentando cada vez mais, percebemos isso claramente. Então, para aquelas pessoas que estão nesse processo, que nós entendemos isso como um processo de renovação, que isso é muito bacana, você como já uma vegetariana já com sete anos aí nas costas de experiência, mande algum recado, mande um recado para essas pessoas, um recado simples e rápido, vamos lá, um negócio mais, por favor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, o recado aí para as pessoas que estão no processo é, siga em frente no que você achar que o coração está mandando fazer. E para aquelas pessoas que já estão pensando mais seriamente mesmo nesse mundo do vegetarianismo, nesse mundo que é mais natural, a dica dela é que uma vez por semana que seja, você tirar do seu prato aquele bife, aquela carninha do franguinho, aquela coisa lá que acostume nosso comer, uma vez por semana você tira e vê qual que é a diferença que você sente, tanto no seu corpo quanto na sua mente, e vai aumentando conforme você se sentindo melhor. Essa é a dica da lua. Você é japonês, todo mundo já sabe, né, então é o seguinte, como que é o vegetarismo aqui na sua terra? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer com energia, para que você tenha energia mais alta, eu tenho que ter uma ideia de que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma ideia de que o mundo é o que eu tenho, que eu tenho que ter uma coisa importante no mundo, e eu tenho que ter uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente se tornou e se tornou a terra 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 e se tornou a terra. Ok, Lua. Muito obrigado pelo seu depoimento. Era uma coisa necessária. Já há muito tempo queríamos fazer isso. Eu vou responder aqui pra galera. Fique com Deus, Lua. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Até a próxima. E a resposta da Lua é, aqui no Japão, o vegetarianismo ainda é muito pouco, muito fraco. Muito no começo ainda. Então, só que ela lembrou agora que os budistas e os monges, no geral, desde antigamente já comiam uma comida vegana, que até hoje ainda existe. Mas como os Estados Unidos venceu a guerra e eles implantaram a cultura deles, tanto social quanto a cultura alimentar deles aqui no Japão, isso acabou se perdendo no tempo. Mas que agora existe aí poucas pessoas japonesas, mesmo vegetarianas, começando ainda com, começando agora com um processo de voltar com esse tipo de comidas que são bem mais saudáveis para nós e que ela espera que um dia isso seja realidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.